Yeah Nunca sabia o que está passando a mim Normalmente nunca tá agindo assim Mas ele tem um dom de como não ser morto Desde que ele consenha a camin Nunca precisar ainda pa forte Sem decidir tentar a minha sorte Escozi-me na fronte e ele de noite canta Te comanda esse show Já perdi noção e não has vivid Em ti te ligar na meia de noite Oh no O que é que em mim pode fazer? Oh rei, alça Eu sabe mais de nós passar Eu conheço que a tinta vou usar Oh, ser mandata Hipnotiza-me Boa, bela, alça Eu sabe mais de nós passar Eu conheço que a tinta vou usar Oh, ser que no pino da madera Moda é catim e qual Esse baby é foda de normal Sabinha tão linda Sou sexy Uh, baby Uma beleza divina Podelo internacional Ela tem um dom de dominar Por completo Já perdi noção de minhas limite Me tinta ligar na meia de noite Oh no